Isso aqui eu quero, mano! É, mano, é óbvio! Olha, capulho! Aí, garoto! É isso aí, mano! Rio Manacapuru Comunidade do Piranha Estamos aqui pra Em busca dos camarões Olha que lugar bonito Aqui tem de tudo, cara Jacaré Vai! Vai, Eric! Caramba! Caramba, é muito liso aqui Se vacilar tu pega uma queda Enquanto isso O jacaré aí no meio Caramba, cadê? Tem uns quatro, hein? Tem uns quatro A gente pescando camarão, hein? E o jacaré aí, ó Próximo da gente Tem só um, não Boas aulas no meio Caramba, mano! Caramba, mano! Caramba! 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 Tem pouco, cara! Tem pouco, né? Tem pouco, né? Tomar aqui barranca ali, ó O que que é isso aí? Tem carazinho, velho Tem que pegar uma vasilha, um negócio pra colocar dentro, né? Vamos lá, bora continuar que vai aparecer mancha Bora ver se tu sabe mesmo Pega comigo, pai Sabe nem o que tu tá fazendo aí Cadê no camarão, porra? Porra, a gente tá muito mal, velho É comigo Tô pai cair de boca aí nessa lama Porra, tu quer pegar muito assim, muito rápido Bora ver Bora ver se vê Tu é Calma, cara, que eu tô comérsia ou não? Calma aqui, moleque Olha aí Caraca, moleque Tira a lama Só o ouro, só o ouro A galera porra Caí, eu tô fodido Olha só, camarão, porra, não deu volta em mão não, depois de outra vez, Éric. E agora, como é que faz para limpar a técnica, para limpar aqui, só na, tem que tirar então, né? Tem que tirar assim mesmo. Tem que passar nas corredeiras, na tela com a malha maior, eu mesmo, eita caralho, não dá a porra, antes de jantar a porra dos outros. Passando na tela maior com a malha, é, para seguir, para passar o camarão. Olha aí, olha aí. Não, não tem coisa. Caraca, veio mais dois na rede, mais uns dois aí. Deu uma assada, não queria que seu Val ver aí. Deu seu Val ali, seu Val só ouvindo um pagodinho. Só um pagode esperando a gente. Sua vida mais ou menos. Vai, Val. Agora lá de novo. Cansado, me fala. É nóis. E aí, ó, jacaré ali na frente, ó. Já pegamos na, pegamos na, na rede. Pegamos na rede. A gente tem uma peneirinha para escolher. Tem, né? Peneirinha aqui. Ah, é, ele... Faz a peneirinha. Pega agora um jacaré ali. Moleque tá ofegante já. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É camarão, pai. Caralho, cansa. Cansado de andar aqui do teu lado. Eita, caralho. Ei, filha da puta. Caralho, moleque. Caralho, moleque. Tu é, né? O que é que tu foi no jacaré, porra? Poxa, esse caralho já me deu foi remédio, já. Caralho, velho. Galera, olha isso. É comandadureza, é, cara. Ahamãe! Tchau, tchau. sitcom Caramba, cara! Caramba! Olha isso, mano! Olha isso, mano! Lá vai! Vai passar por cima! Caramba, olha isso! Que minuto aqui vai passar por cima! Caramba! Caramba, mano! Que minuto aqui vai passar por cima! Caramba, olha eu não tenho mais ninguém aqui! Caramba, vai passar por cima! Ei! Se tiver mangueia aqui, não vai caber no meu celular! Caramba, vai passar por cima! Caramba! Caramba, pega uma cerveja! Caramba, olha só! Caramba, pega uma cerveja! Caramba, pega uma cerveja! Caramba, pega uma cerveja! Acaba, louca. Vamos lá, gente! Vamos lá, gente!